Por isso, é bom oferecer uns atendimentos grátis antes para treinar. Sim, justamente isso. Então, você vai resolver várias coisas. Quem está anotando, anota aí. Ó, anota. O atendimento gratuito que você faz serve principalmente para duas coisas. E outras mais, mas as duas principais. Para você adquirir experiência, tá? Você acabou de se formar, vai começar a atender. Ah, eu não sei muito bem, estou meio com medo. Fazendo atendimento gratuito, você vai treinar. Você vai rememorar, você vai relembrar todas as minhas aulas. Ah, o Roberto falou assim, o Roberto falou assado, tá, 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 tá. Aí você vai treinando. Ou seja, é um treinamento. Você vai adquirir experiência. Vai angariar clientes e, obviamente, vai te dar segurança. Ó, já são mais coisas. É muita coisa, é muita coisa boa. Você vai adquirir confiança. Você vai realmente... Opa, não é que dá certo mesmo esse negócio? Não é que dá certo mesmo? Está todo mundo gostando? Estão querendo agendar o seu nível de confiança consigo própria. Consigo próprio. Vai aumentando, 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 aumentando. Você fala, pô... Yes, sou uma reflexoterapeuta. Você sabe, você vai bater no peito assim. Ah, vou fazer um jaleco para mim.